Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Mais uma violência que acontece lá em Guarapari, Cidade Saúde Que a cada dia que passa o histórico fica pior O quadro da violência, o mapa da violência Abraça a Cidade Saúde Que é uma das cidades mais bonitas do estado do Espírito Santo Com turismo fortíssimo, conhecida no Brasil todo Enfim, eu quero compartilhar com vocês essa matéria que saiu no jornal Gazeta Online Compartilhe nossos vídeos e se inscrevam no canal Mais um caso esquisitíssimo De um representante comercial é morto a tiros dentro de loja após briga em Guarapari A vítima foi identificada como Denis Alberto Santos Diran De 34 anos O suspeito chegou em um carro Perguntou se Denis estava no comércio E efetuou pelo menos três disparos Essa redação é da Gazeta Online Online arroba redegazeta.com.br Publicada no dia 23 de 8 de 2022 às 21h52 Vamos lá Essa aqui é uma foto do rapaz que foi morto com três tiros Suponho que seja um profissional Porque houve apenas três tiros Se fosse um despreparado teria tirado mais vezes Então é um profissional Então vamos ler O representante comercial de 34 anos foi morto a tiros no fim da tarde dessa terça-feira Em uma loja de materiais de construção no bairro São José em Guarapari A vítima foi identificada como Denis Alberto Santos Diran E era representante comercial Segundo a apuração do repórter Kaique Verli Da TV Gazeta O suspeito chegou em um carro Perguntou se Denis estava no local E efetuou pelo menos três disparos O representante comercial tinha ido A loja fazer um negócio Testemunhas Disseram que o suspeito chegou em um carro preto Viu a moto da vítima E perguntou a um funcionário se Denis estava na loja Quando os dois se encontraram O suspeito começou a discutir Com a vítima E os dois começaram a brigar Não há informações sobre o que teria motivado a confusão Ninguém ouviu nada Qual era o discurso Qual era a briga deles De acordo com a apuração da TV Gazeta A vítima estava com uma marreta na mão Quando o suspeito entrou na loja Para se defender Denis chegou a golpear um homem Mas acabou sendo morto a tiros A esposa de Denis esteve no local Mas não quis gravar a entrevista O suspeito fugiu Depois do crime Policiais estiveram na loja E recolheram imagens Imagens de vídeo monitoramento Que podem ajudar a entender Como foi Como foi o crime Policiais informaram No local Que o suspeito foi Que o suspeito já foi identificado Então já sabe quem é o assassino O policial A polícia civil informou Que a ocorrência está em andamento No plantão vigente E o corpo será encaminhado Para o Instituto Médico Legal De Vitória Para ser necropiciado E posteriormente liberado Para os familiares A reportagem de Gazeta Procurou a polícia militar A matéria será atualizada Assim que houver um retorno Então quer dizer Não tem mais nenhuma informação Agora Quem é Esse Esse rapaz Que foi assassinado Quais as relações Sociais que ele tinha É dívida? Não estou dizendo Estou perguntando Devia alguém? Sim ou não? Era encrenqueiro? Sim ou não? Estou perguntando Não estou afirmando Mas nada justifica Um assassinato Quer dizer O assassino Chega no carro preto Pergunta se o Denis Estava no local Ele vai conversar Com o assassino Dá uma marretada No assassino E o outro É o outro Dá três tiros Então Quem foi o primeiro A iniciar o ato Da violência Foi Denis O homem Que matou Que chegou no carro preto Tinha proposta Realmente De matar o Denis Ou apenas Conversar Com o Denis Denis Produziu Essa violência E iniciou A violência Com a marreta Ou não? Ou o cara Do carro preto Que chegou Que já foi identificado Para marcar Denis Já tinha Em sua pauta Já tinha No seu objetivo Matar O representante Comercial De 34 anos Compartilhe nossos vídeos Se inscrevam no canal Meu nome é Giovanni Braga Cidade de Guarapari Com 100 mil habitantes Não é uma cidade Enorme Mas também não é uma cidade Pequena Perdeu Esse espaço De tranquilidade Só nesse ano Vários assassinatos Aconteceram Do motoqueiro Diógenes Que foi assassinado A tiros Do cara Do banana Que trabalhava Lá Com a brincadeira Aquática Na praia do morro Foi assassinado A confusão Dentro da casa Que a mulher Alugava Que também Terminou em morte Então vários casos Assim É violentos Dentro de Guarapari Se você for catalogar Uma morte Uma morte violenta Por mês Fora as outras Que nós não estamos sabendo Casos de tiroteio Na praia do morro Quer dizer O conflito Está armado Não só em Guarapari Mas em todo o estado Do Espírito Santo Nós estamos pegando Guarapari Que é uma cidade Importantíssima Para o nosso turismo Que é palco Dessa cena De violência E que vem Se consolidando Todos os meses Todos os dias Compartilhe Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais Obrigado Tchau 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 Tchau